Sou solidário, ajudar faz bem. Esse é o tema da campanha de Natal que será realizada no comércio de Uberlândia. A campanha visa arrecadar recursos para duas entidades, o Hospital do Câncer e a ACD. Colaborem nessa campanha de solidariedade. É momento de mais humanidade, é momento de mais empenho em ajudar aqueles que precisam. E nós esperamos que criando um humor de doação, a gente possa fazer com que o consumidor também seja atraído a consumir mais e dessa forma cumprir o papel que é tornando cada vez mais a cidade de Uberlândia dinâmica no seu comércio. O projeto idealizado pela CDL Uberlândia começa dia 25 deste mês e vai até o dia 31 de dezembro. Em mais de 2.300 lojas de diversos segmentos serão disponibilizados os cofrinhos da ACD. A ideia é que no momento da compra os clientes possam contribuir com a unidade local. Segundo o diretor da ACD Uberlândia, os recursos vão contribuir com os projetos da entidade. Primeiramente agradecemos a ACDL por este convite, essa parceria. Os recursos que serão oferidos no decorrer dessa campanha e durante o ano de 2015 com os cofrinhos correntes do bem, ela vem complementar financeiramente aquelas dotações voluntárias da população de Uberlândia e da sociedade para complementação dos atendimentos à criança, ao adolescente, àquele que usufrui de todos os procedimentos da ACD. Já as doações para o Hospital do Câncer poderão ser feitas através dos empresários. Os lojistas poderão doar o valor que desejarem para ajudar o hospital. Renato Pereira é diretor da ONG que administra a unidade e diz que o projeto da ACDL vai contribuir para a aquisição de um aparelho para tratamento dos pacientes. Nós estamos este ano já adquirindo um tomógrafo que vai permitir que aqueles pacientes que precisam deste tipo de exame possam ser atendidos mais rapidamente. O Hospital do Câncer atende aproximadamente 6 mil pacientes de Uberlândia e região. Parte do custeio da unidade é fruto de doações. Esse é o primeiro ano que a ACDL desenvolve o trabalho com o intuito de beneficiar as entidades. Nós somos uma ferramenta que vai, acredito, colaborar para que os resultados possam ser colhidos e a ACC, o Hospital do Câncer, possa ter o benefício que é a colaboração espontânea de cada um do associado, do comerciante e do consumidor. Robson é empresário do ramo de calçados. Como a expectativa é de aumento de vendas nesta época de fim de ano, ele também espera que possa refletir nas doações. Eu acho que foi um momento muito importante que estamos tendo no comércio de Uberlândia, juntamente com o Natal Luz da Prefeitura. Então vai ter todo o clima e propício para que as pessoas comprem e comprem com felicidade. Felicidade, né? Isso vai ser muito bom e me sinto muito importante nessa situação de poder ajudar as pessoas. É maravilhoso.